Olá pessoal, aqui é Leodenice Camargo e eu vim trazer essa receitinha irresistível para vocês. Hoje vamos fazer nuggets de frango, sequinhos por fora, suculentos no meio, aquele tempero irresistível que não tem como não se apaixonar. Bora conferir a receita? Para darmos início aos nossos nuggets de frango, eu tenho aqui 900 gramas de filé de frango, já bem limpinho, tá? Sem pele, sem osso, e eu vou adicionar aqui no processador. Se o seu processador for pequeno, faça meia receita ou uma menor quantidade para que ele bata com eficiência. Agora aqui eu vou colocar 20 gramas de sal juntamente com esse frango, ou sal a gosto. 7 dentes de alho, 20 gramas. 1 cebola grande, 170 gramas. 5 gramas de glutamato monossódico, 1 colher de chá. É o que a gente conhece por aginomoto. Não há nenhuma comprovação científica, pessoal, que esse produto faça algum mal para a saúde. Nada comprovado. Porém, se você não quiser utilizar, é só retirar da receita. 5 gramas de páprica, 1 colher de chá. A páprica, ela vai dar uma pequena coloração no nosso frango, tá? Então, se você quiser que ele fique mais branquinho ainda no fritar, retire esse tempero. Eu gosto do sabor que dá na preparação. E agora vamos processar tudo isso até virar uma pastinha. Embora já esteja bem processado aqui, eu sempre gosto de abrir, descolar aqui das laterais, tá? Pra retirar algum pedacinho que tenha ficado sem processar e voltar a bater mais um pouquinho pra homogenizar tudo. E agora já está pronto a nossa carne. Eu vou retirar do processador para dar sequência na receita. E olha como ficou a textura, pessoal. Fica tudo bem processadinho, olha. E agora vamos à modelagem e ao empanamento dele. Essa mistura, ela fica bastante pegajosa. O ideal é sempre usar luvinhas e eu vou usar uma colher aqui pra deixar mais ou menos de tamanho uniforme. Então, geralmente eu pego assim uma colher de sopa. E daí eu venho aqui, olha, e já tiro com a luvinha, mais fácil, e já coloco na farinha de trigo. Aqui eu tenho farinha de trigo sem fermento. Então, ó, eu já passo muito bem nessa farinha. Eu tiro o excesso. E aqui, com a farinha, é muito mais simples de eu dar o formato, ó, do meu nuggets. Eu faço ele assim, meio ovalado. Eu venho passando no ovo. É clara e gema que eu bati, tá? Só misturei as claras e as gemas com o garfinho. E aqui na sequência, por último, eu tenho a farinha panko. Que é aquela farinha japonesa, tá? Que ela é super mega crocante. Poderia ser a farinha de rosca normal? Pode sim. Fica gostoso, dá pra fazer, mas não fica crocante como o nuggets mesmo. Tá? Pra ficar bem crocante como o nuggets, é a farinha panko. Empana muito bem e dá até uma apertadinha, ó, nele aqui, pra realmente captar essa farinha. Daí depois a gente vem aqui na mão e olha que lindo que fica. Ele já fica com um formatinho achatadinho e ovaladinho como um nuggets. Fez eles maiorzinhos. Depois dele pronto, eu vou colocando aqui numa forminha pra modelar o restante. Pode ser do tamanho que você desejar. Se você quiser fazer aquele filé grandão, dá certo do mesmo jeito. Então, eu vou fazer esse mesmo processo, ó, com todo o meu frango. Eu vou terminar de moldar todos e assim que estiverem todos prontinhos, eu volto pra fritar essas delícias. Bom, pessoal, terminei de moldar todos aqui os meus nuggets. E olha só, esse aqui seria um tamanho convencional de um nuggets. Ele pequenininho, eu utilizei 20 gramas daquela mistura nossa de frango e depois empanei. Ele depois de empanado, fica com 25 gramas, tá? Então, é a 20 gramas de frango mais 5 do empanamento. Desse tamanho tradicional, vão render 56 nuggets de frango. Mas aqui, eu gosto de fazê-los maiores, mais gordinhos. Também gosto de fazer alguns bifinhos de hambúrguer assim, crocante, que ficam deliciosos, que minha filha adora bastante. Então, a quantidade vai depender do tamanho que você moldar. Dessa forma aqui, eles já prontos, moldados e empanados, eu posso congelar. Eu cubro muito bem aqui com plástico filme, levo pra congelar e quando estiverem firmes, guardem saquinhos. E a validade dessa forma congelada é de 3 meses. E fica super prático, igual os que a gente compra. Quando você quiser, é só retirar do freezer, ainda congelado e já colocar na gordura quente. Em refrigeração, pra ter uma qualidade perfeita de crocância, por estarem empanados, aconselho já empanar e fritar no mesmo dia, ok? Vamos à fritura, então. Pra testar o óleo quente, eu jogo um pouquinho de farinha e se borbulhar, porque já está no ponto. E agora, vamos colocar os nossos nuggets. Tem que necessariamente levantar essa fervura, tá? Quando eu coloco ele no óleo quente. Falamos fritura em imersão, porque ele tem que realmente ficar submerso no óleo, tá? Pra um resultado perfeito de crocância. O óleo sempre limpo e na temperatura correta, senão ele encharca. Coloquei alguns e agora vamos deixar corar. Ó, nesse primeiro momento, eu só dou uma mexidinha pra não grudar no fundo. E nós não mexemos até que ele pegue uma coisinha. Olha, já estão corando, olha que lindas. Mas eu vou deixar fritar um pouco mais, tá? Vai ficar bem coradinho. Se você quiser que eles fiquem bem laranja, igual aqueles industrializados, você pode pegar o pão de forma mesmo, processar ele em farelos e levar em uma frigideira com alguns condimentos. Com páprica, tá? Um pouquinho de cúrcuma. Você torra aquele pão pra você fazer essa farinha tipo pão. Ela é temperada, daí ela vai ficar um pouco mais escura e dá aquele resultado mais alaranjado dos industrializados, tá? Eu já acho que fica bem bacana assim. Vou tirar os nossos nuggets. Quando começa a fazer esse barulhinho, se você deixar mais, pra ficar mais sequinho, daí ele vai dar aquela rachadinha tradicional, tá? Isso acontece até com os industrializados. Então, quando eles estão bem coradinhos assim, nós retiramos da gordura. Os meus nuggets grandões, né? Pessoal, olha que lindos que eles ficam. Olha que delícia. Olha. Mega crocante. Ficam simplesmente perfeitos. Vou colocar num pratinho pra gente provar essa delícia. E olha como ficaram lindos os nossos nuggets. Além de super deliciosos e crocantes. Gente, olha essa textura. Vamos molhar aqui. Eu fiz um molhinho rosê pra acompanhar. Nada mais era do que uma mistura de ketchup, maionese e mostarda. E sente a crocância. Olha. Gente, nada comparado com aqueles industrializados que a gente conhece tão bem. Fica muito saboroso. Mega crocante. Olha isso. Deli-ci-o-so. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, dê um like. Se inscreva no meu canal. Ativa o sininho pra receber notificações. E ajude a compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigada pela companhia. E até a próxima aula. Tchau, tchau.